Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na continuidade do capítulo 5 do Evangelho de São João, Jesus agora fala da realidade de que Ele é a realização das Escrituras. Vamos um pouco recapitular o que aconteceu até agora. O capítulo inicia com Jesus curando um paralítico, mas esse paralítico não tem fé e nem sabe quem é Jesus e, no entanto, através dessa ruptura da proibição do sábado, Jesus mostra ter uma autoridade extraordinária. Então, logo em seguida, Jesus diz que Meu Pai trabalha sempre, Eu também trabalho. Aqui, Jesus está se igualando a Deus, está dizendo que Ele é Filho de Deus e os fariseus então começam a ter um ódio profundo por Jesus porque Ele se faz igual a Deus. O Evangelho de São João diz isso com toda clareza. Agora, Jesus começa a dizer que, de fato, Ele não somente é igual a Deus, mas todas as Escrituras do Antigo Testamento existem para dar testemunho Dele. Aqui, Ele pega então o último dos profetas, São João Batista. Ou seja, ao dizer, como diz o prólogo de São João, que João Batista veio para dar testemunho, o prólogo diz, non era a Tile lux, Ele não era luz, mas Ele veio a esse mundo para dar testemunho da luz, da luz verdadeira, que é a Palavra de Deus que se fez carne. Aqui, algo dizer que a função de João Batista Batista vira a esse mundo para dar testemunho, Jesus também está dizendo qual era a razão de ser de toda a Lei dos Profetas do Antigo Testamento. Ele diz claramente, as Escrituras dão testemunho de testemunho. Aqui nós estamos no centro de todo o escândalo. O culto do Antigo Testamento, o culto dos judeus, estava todo ele centrado nas Escrituras, na Torá, sim, na Torá, nos escritos e nos profetas, que até então falavam da vinda de um Messias. O culto do Templo de Jerusalém, todo ele era voltado para Deus que prometeu o seu Messias e que se revelava nas Escrituras. Agora, Jesus, com a sua luz, Deus, sim, porque Ele é a luz verdadeira, abre o segredo daquilo que Deus havia guardado até então, ou seja, Jesus mostra a razão de ser de todo o caminho salvífico de Deus no Antigo Testamento, desde Abraão, desde Abraão, tudo que Deus estava preparando, Ele era a razão de ser, tudo existia por causa dEle, assim como João Batista veio para isso, o Antigo Testamento veio para isto. Eis o que diz aqui, o Prólogo, venit, ut testimonium preiberet de lumine, ut omnes credent per ilum, João Batista veio para dar Testemunho da Luz para que todos cressem por Ele, isso podemos dizer do Antigo Testamento, isso podemos dizer de todas as profecias, de todo o culto do Antigo Testamento, veio para que crêssemos em Jesus, non erat ile lux, João Batista não era a luz e Jesus diz isso no Evangelho, Ele era uma lâmpada, não era a luz, era uma lâmpada que estava acesa a brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com esta luz, eis aí o Antigo Testamento, o Antigo Testamento era uma lâmpada, Tua Palavra é uma lâmpada para os meus passos, mas a luz, a luz verdadeira vem com Jesus. Meus irmãos, aqui realizam-se as profecias, de tal forma que, digamos assim, Jesus é a realização e a superação de tudo o que foi profetizado, realização porque é para Ele que apontavam as profecias, superação porque Ele era muito mais do que o que prometido, porque Deus havia prometido o Messias, mas veio o próprio Deus como Messias para nos salvar e para nos redimir, eis aí a fé cristã, eis aí a fé extraordinária, a fé cristã escandalosa para os judeus que começam a querer matar Jesus como um blasfêmo, como alguém que se coloca no lugar de Deus, como um homem impiedoso, mas maravilhosa para nós que cremos porque sabemos que Jesus não é um homem que está se fazendo de Deus, mas é Deus que se fez homem. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.